E quem está conosco é o Tad do Espetinho, empresário, cara que tem uma história bonita, uma luta muito grande, mas que ele não desiste e vai contar tudo pra nós hoje. Tudo bem, Tad? Bom dia. Bom dia a todos. Agradecer primeiramente a oportunidade de abrir esse espaço pra gente falar de uma causa tão importante, né, que infelizmente às vezes tá abandonado. Bom, a causa que você fala... Bom, primeiro o teu nome é Claudinei Closs, né? Isso. Claudinei Closs. Nós vamos falar aí de uma causa que o Tad do Espetinho, como ele é mais conhecido, e a gente então assim vai denominá-lo, chamá-lo, mas é uma causa que muita gente luta, muita gente que sente na pele, que é ter na família, né, uma pessoa com deficiência ou com necessidades especiais, dessa forma que eu prefiro falar. Por que Tad do Espetinho? Tudo começou... A minha filha nasceu com microcefalia, em 2003, né? Teve dois casos no Paraná em 2003. Um em Maringá e outro em Curitiba. Infelizmente, ou felizmente, porque é a alegria da minha vida, né? E tudo começou vendendo espetinho. Por quê? Porque hoje, essas crianças, elas dependem de um tempo, uma dedicação, né? E eu abri mão, às vezes, de ter uma profissão, de ter uma renda fixa, alguma coisa, um fundo de garantia, alguma coisa que todo trabalhador almeja, né? Eu optei por vender espetinho e, ao mesmo tempo, dar um conforto para a minha família e poder levar ela para fono, terapia ocupacional, isso, tudo através do espetinho. Então, eu abri mão da minha vida particular para dedicar 100% para a minha filha. Antes de você vender espetinho, né? Já deu para entender que você ficou... Começou no comércio, no ramo do espetinho, para você poder ter mais tempo para a tua filha. Você fazia o quê antes? Antes, eu trabalhei na companhia Cervejaria Brahma, parte financeira. Me formei em marketing, pela faculdade. E, depois de tudo que ocorreu, eu dei sequência no ramo do espetinho. Está há quantos anos mesmo que você falou? 22 anos. 22 anos. 22 anos. Comecei em 2001. Você vende hoje o espetinho aonde ali no... Eu vendo no Caponraso, na Borto Lugusso ali. Enfrento a conveniência Baira Bebidas, até fazer uma propaganda para os meus amigos lá. E estamos lá diariamente, de segunda a sábado, partindo das 16h até 21h. E você, agindo dessa forma, que nem você falou, que passou a vender espetinho para poder ficar mais perto da tua filha. Você conseguiu esse intento? Consegui, porque não é toda família que tem essa condição, às vezes, de pagar um fono, uma terapia ocupacional, um fisioterapeuta, até o próprio neuro, né? Então, não é toda família que tem essa condição. Porque, é como comecei a falar, é uma causa, um abandono dos nossos governantes, né? Dos nossos... Que idade tem tua filha? Hoje, ela vai fazer 20 anos. 20 anos. Como é o nome dela? Raíssa. Raíssa. 19 anos de idade. Eu não preciso nem te perguntar, que é um anjo na tua vida, né? Com certeza. Ela é o nosso ouro. Da família, dos amigos. Agora, Tade, você falou em abandono dos nossos governantes com essas pessoas. E você me falou aqui que você tem que pagar particular o tratamento dela. Tem pelo SUS esse tratamento para as famílias que não podem pagar? Olha, por tanto a gente correr, a gente conseguiu várias vezes assim por faculdades, né? Só que não é aquele tratamento, às vezes, que uma criança realmente precisa, né? E não é toda família que tem essa condição. Porque quando acontece um síndrome numa família, até os próprios pais se deprimem, se caem. E, às vezes, o auxílio que o governo passa para eles, repassa para a família, não é aquele valor que vai conseguir botar comida na mesa dele, e mais água, luz e mais ainda os tratamentos. E, que nem você me perguntou, a demora hoje, lógico, por mais que eles tenham prioridade numa unidade de saúde, pelo SUS, é demorado, é lento. E esse tipo de tratamento tem que ser urgente. Porque, que nem no caso da Raíssa, ela começou a gatinhar com sete, gatinhar com sete, oito anos, né? Então, se eu não procuro um fono, hoje ela poderia estar acamada. Hoje ela corre, ela brinca, já está juntando as palavras. Teve uma... Um auxílio da família, né? E uma evolução. Houve uma evolução. E você vê essa evolução a cada dia? Com certeza, cada minuto, cada segundo. Hoje ela dobra a roupinha dela e, pra mim, já é uma vitória cada coisinha que ela desenvolve. Maravilhoso. E você, como pai, a própria Raíssa, vocês enfrentam muita discriminação de outras pessoas, por parte de outras pessoas, Tati? Infelizmente, a gente vive hoje numa comunidade que você não pode fazer um gesto diferente que as pessoas... Nossa, é o fim do mundo, né? Então, tem, tem sim, tem bastante preconceito, bastante... Até, às vezes, da própria família, né? Ah, não vamos convidar ela para o aniversário porque ela baba, porque ela entende. Então, existe essas divergências, essa diferença na comunidade. E é isso que a gente tem que mudar. A gente tem que abrir os olhos. E nós estamos no século XXI e a gente tem que se atualizar. Todo mundo é igual, todo mundo tem o direito, né? De ir e vir. E, com certeza, essas crianças têm que ser bem acolhidas e vista com outros olhos. Bom, nós vamos, inclusive, eu estava conversando com o Pedro aqui, que é o nosso diretor. Nós vamos editar uma matéria que eu fiz essa semana, exatamente, de um cidadão lá em Pinhais, que ele tem um filho de... Só que o filho dele teve paralisia cerebral, né? Pequeno Francisco. E eles adotaram, ele, o Pedro e a Fernanda, a esposa dele, adotaram o Francisco, o Chiquinho, já com paralisia cerebral. Quando eles foram conhecê-lo em Foz do Iguaçu, informaram para eles, olha, ele é assim, essas são as condições dele, vocês queremos, nós vamos cuidar dele, nós vamos tratar dele, nós vamos... é o nosso filho do coração. E aí você vê que é um amor muito maior, né? Que gesto, Bruno. Um gesto e um amor muito maior, né, rapaz? É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que abraçar a causa e cuidar desses anjos, né? Dar mais atenção, levar para sair para um restaurante, né? Deixar à vontade esse preconceito, essa... né? E hoje eu vejo muito que os pais sofrem bastante, né? Com essa deficiência, com essa síndrome. É pai que eu vejo que às vezes não vai trabalhar mais porque a criança tem que dar atenção, como eu falei, tem que dar uma atenção especial. E isso é uma dificuldade que eu sinto, assim, que eu vejo várias famílias que a gente conversa. E a mesma coisa, todos os comentários. Bom, é... Tem que estar alguém do lado, 24 horas. 24 horas. Bom, e você falou o sofrimento dos pais também, né? Não só isso, também na discriminação, né? Como você falou, de repente tem um aniversário na família, ah, não vamos convidar, enfim, né? O pai que é pai, sabe? Sente a dor, com certeza, né? Sente, porque você se senta diferente, né? É a mesma coisa que a gente ofender alguém, então você vê aquele olhar diferente, você já se cala, né? Esse caso lá de Pinhais, né? Que nós vamos soltar a matéria na segunda-feira, pra você ter uma ideia, o pai desse menino, ele hoje era o dono da clínica, mas ele não era o dono da clínica, que o filho dele se trata, né? Ele era gerente de uma empresa lá, de uma metalúrgica, e o menino fazia um tratamento em Colombo, né? Só que era muito longe, e aí o estresse de ir de Pinhais pra Colombo, o menino chegava chorando, com crise de pânico, crise de ansiedade, e não tinha evolução no tratamento, né? Desse menino, dessa criança. Aí o pai e a mãe conseguiram um tratamento em Pinhais. Um mês, aliás, um ano de tratamento, a clínica ia fechar. Pra você ver que nós estamos falando de amor, o que é o amor de um pai, de uma mãe, com uma criança que precisa, né? Que tem necessidades especiais e precisa dessa atenção. O pai comprou a clínica, ele pediu a conta do emprego, e não são pessoas ricas. Porque se a gente tá falando aqui, ô Tati, se a gente tá falando de uma pessoa que tem dinheiro, de um rico, de um milionário, Ah, mas foi lá e comprou a clínica, e ainda mais, sabe, fez uma coisa, logicamente, pro bem do filho, mas o cara tem dinheiro. Agora, no caso lá do Pedro, não. Ele é uma pessoa simples. Era um funcionário de uma empresa, que ele falou, não, pelo meu filho eu me sacrifico, eu me sacrifico, eu faço o que por preciso. E o que ele fez? Pediu emprego, a conta do emprego, que ele estava há 12 anos como gerente, de uma metalúrgica, e com o dinheiro do acerto, ele comprou a clínica, e depois ficou um monte de parcela lá, pra o filho dele continuar sendo tratado em Pinhais. O tratamento em Pinhais, porque não tinha uma clínica especializada que pudesse atender o filho dele em Pinhais. O filho dele ia ter que voltar pra Colombo. E a evolução que ele havia tido, ele ia perder, segundo ele, e o filho ia sofrer de novo, e ele não queria ver aquilo. São vários exemplos que a gente cita, que nem você falou, de choro, de ansiedade, eles são assim. É desafiador. Porque eles não têm, como que eu posso dizer, eles não têm como manifestar uma outra reação. Eu penso que não é em fila de mercado. Você leva uma criança dessa no mercado, ele não vai ter passeio desesperado. Principalmente nessa época, fim do mês, que os mercados são cheios. E eles querem estar com ativos, eles querem, eles querem, né? Eles têm o pneu próprio. Então, e infelizmente tem gente que não... Não entende. Que não entende. Não reconhece. Sabe? Não imagina, não está na pele do pai, na pele da mãe, né, Tad? Exato. Você só tem ela de filha? Eu só tenho ela. Eu só tenho a raíça, né? Então, hoje a gente faz tudo por ela, e essas causas que a gente quer defender, né? Bom, quando o Tad fala essas causas, o Tad é pré-candidato a vereador em Curitiba. Você vai lutar por isso, Tad? Olha, eu estou saindo a terceira, terceira vez como candidato a vereador de Curitiba, e sempre foi lutando por essas causas, né? Só que, como a gente fala, tudo tem um começo, a gente não é rico, a gente tem que ir dando o passo conforme a perna, né? Então, eu estou saindo, ano que vem, eu já estou saindo mais estruturado, né? Com fono, como que eu posso falar, assistentes sociais, diretores de escolas especiais, abraçando a causa, e a gente ampliando esse leque de pessoas que realmente querem fazer alguma coisa por Curitiba, e por essas crianças, né? Essas causas que a gente pega e fala. Bom, você, logicamente, se conseguir ter um intento, espero em Deus que você, dessa vez, tenha sucesso, né? E chegue lá. A tua bandeira é... São as pessoas com necessidades especiais, né? Claro que você vai... Não usar a tua filha, mas pela tua filha, você vai trabalhar por outras pessoas, por outras crianças, e pessoas que precisam. Exatamente. Porque ela tem 20 anos, mas é uma criança, né? É uma criança, e vai ser uma eterna criança, né? E com certeza, os pais também que têm uma criança especial, também vão ser eternas crianças. E a gente vai fazer de tudo para amenizar essa dor. Eu vejo município hoje com uma criança, numa escola, ela tem, além do uniforme, mochila, tudo, ganha até chupeta, chuquinha. Então, nós temos condições de abraçar e tratar melhor essas crianças. Você já está conversando, como você falou, com as diretoras de escolas especiais, cuidadoras... Eu faço parte da Associação de Pais e Professores da Alibarque. Exatamente isso. E eu ia te perguntar, o que é a Alibarque? A Alibarque é uma escola municipal, fica ali no seminário, e é onde a Raíssa estuda. Então, lá ela desenvolve as atividades, tem colagem, tem... Hoje sempre teve marcenaria, então ela faz pecinhas de madeira. Já é uma idade lá mais avançada, se não me engano, é de 18 a 25 anos. Então, já são mais adultos, já são mais... Mas é como a gente fala, existe um atraso e tem que ser atendido. Sem dúvidas, é. Agora, é desafiador, né? Ser pai como você é da Raíssa, não é fácil, né? Olha, a gente faz tudo para amenizar a dor, o dia a dia, que nem às vezes a gente vê, a gente está trabalhando ali, a gente vê ela sentadinha, a gente poderia estar passeando com ela, fazendo outras atividades, uma natação, né? Então, essas atividades que a gente quer brigar e lutar, pelo menos para ter um tempo para essas crianças. Tem dúvidas. Que nem eu vejo lá na escola da Raíssa. Tem espaço, pronto? Sala para neuro, sala para psicólogo, sala para terapia ocupacional, e cadê os profissionais? Cadê o incentivo? O que falta? Isso que eu me pergunto. A gente vai na Secretaria da Educação, a gente corre atrás, mas não tem uma resposta por que aquele espaço está vazio. E tanta criança precisando de um atendimento. Nem que seja meia hora por semana uma criança, mas ela tendo um acompanhamento, com certeza vai ter evolução. Ô, Tati, como é que é a parte governamental, digamos assim, prefeitura, governo do estado, governo federal, com vocês que enfrentam essas situações? Eu não vou dizer problema, porque criança não é um problema com isso. Eu prefiro dizer essa situação que vocês vivem. Hoje eu vejo que nem a gente, de tanta gente conversar com diretores, com pessoas responsáveis das escolas, a gente vê ali uma contribuição mínima. Você acha que poderia aumentar, ser melhor? Poderia ser melhor. Hoje um exemplo, eu calculo que seja 9 mil trimestral. Trimestral. Então são praticamente 3 mil por mês. Para a escola? Para a manutenção da escola. Da escola que dá, da Aleba. Um exemplo, não sei, eu estou chutando o valor, mas deve chegar perto disso daí. Mas então eu vejo assim, não corresponde hoje uma escola, às vezes com 80 alunos, é papel higiênico, é produto de limpeza, é de higiene, é absorvente. E com esse valor ainda eles têm que esticar, tem que fazer manutenção, se estragar um portão, se queimar uma lâmpada. Então tudo gera uma despesa. É impossível hoje uma escola viver com 3 mil reais para cuidar das crianças. Bom, e no âmbito geral, digamos assim, não só no repasse de verba para as escolas, como é que é a ação dos governantes, digamos assim, prefeito, governador? Olha, eu nunca cheguei a debater assim, junto com prefeito, com deputados, mas eles, como que eu posso ver, eles vão levando conforme o barco vai andando. Você está bom com isso daí? Tá, mas o que que é? Falta de união, falta de chamar o povo, os pais principalmente, a gente se unir e mostrar a cara. A gente tem que expor e pedir e correr atrás dos direitos se a gente quer. Então a gente tem que se unir e ir para a frente dos nossos governantes, dos deputados e a gente solicitar. Pedir, tem que correr atrás. e mostrar a realidade. Hoje, hoje na Câmara Municipal, você vê que tem algum vereador que tem uma causa que seria, no caso, as pessoas com deficiência especiais, na Câmara de Curitiba ou na Assembleia Legislativa, deputados? Olha, o que eu conheço é bem pouco, mas tem sim, eles sempre estão debatendo lá, botam em pauta, mas fica por isso mesmo e vai adiando. Mas não pode, não pode até ter, mas... A gente tem que dar uma atenção melhor. Exatamente isso que eu ia dizer, tem que ter uma atenção melhor. Buscar o porquê que o repasse é de nove, dez mil reais trimestral por escola, média de três, três mil e pouco por mês, isso não existe. Não existe, é muito pouco. Vai muito mais para um gabinete de um vereador, para... Porque o gabinete do vereador tem necessidade também, quer ou não? Precisa do papel, precisa lá do toner para a impressora, precisa da gasolina para o carro, se não é para o carro da Câmara, para o carro particular do vereador que tem que trabalhar e tudo isso é dinheiro e garanto que com três mil o vereador não faz isso. Não faz, não faz. E aí vai três mil para uma escola. Trimestral nove mil, dez mil que seja. É muito pouco hoje para... Café é alguma coisa? Por mais que tenha assistência hoje das empresas alimentação, tem tudo, a Risotolândia. Eu estou olhando aqui na pauta que nos passaram aqui, é que você tem já alguns projetos que caso você venha a ser eleito, espero que sim, até porque a tua causa é uma causa muito bonita, trabalhar por pessoas com necessidades especiais, não é qualquer um que faz. Muita gente tem candidato que chega na época da campanha, ah, porque eu faço porque eu vou cuidar disso, só que passa a campanha o cara perde a eleição, o cara deixa de... Que nem lá em Pinhais tinha um cidadão lá que o cara era o rei dos animais. Não tem nada a ver com o caso da Raíssa, mas eu estou falando aqui. O que aconteceu lá? O cara, não, porque eu vou defender a causa dos animais porque eu quero uma ambulância para cuidar do animal. Não sei, lógico, que os animais eu amo, eu tenho uma cachorrinha lá em casa que, sabe, é o meu xodó, entendeu? Só que passou a eleição e o cara perdeu, sumiu, desapareceu. E assim, tem pessoas assim também, eu não estou te perguntando, Tad, eu estou afirmando. Tem candidato que na época, não, porque eu vou fazer, porque eu vou lutar por isso, porque não sei o que, porque eu faço, eu aconteço, faz coisa nenhuma. Não é o teu caso, porque você vive isso há 20 anos na tua casa. Exatamente, senão eu não estaria aqui hoje correndo atrás, pedindo para a gente se unir, para debater e olhar com outros olhos. Exatamente. Entendeu? Então, não é o teu caso, o teu caso, sabe, você tem na tua família, dentro da tua casa. Exato. Então, ah, você não, ah, se eu perder a eleição, eu vou abandonar. Não, você continuou. Tanto é que você disputou duas eleições, infelizmente você não teve sucesso, não se elegeu, mas você continuou a tua causa, a tua luta. Com certeza. Né? Por mais que não aconteça da gente vir a ganhar, isso daí é uma consequência, a gente vai lutar, vamos persistindo, porque é a nossa vida, é o meu dia a dia, e garanto que é de muita família também, você dedicar os filhos de crianças. Você disse que é a terceira vez, né? Terceira vez. Você saiu pelo PV a última vez? Partido Verde. Partido Verde, né? A outra vez você saiu com o... Só pelo PV. Pelo PV também. Sempre pelo PV. E hoje você é filiado no PV ainda? Sou filiado pelo PV ainda. Eu fui filiado uma época no PV, fui vice-presidente do PV há muito tempo atrás, lá em Pinhais. Acho que hoje nem existe mais o PV lá em Pinhais. Enfim, né? E eu estou vendo aqui também na pauta que me passaram, que essa é uma das... A tua principal causa, a luta, digamos assim, né? Exatamente. Que são as pessoas com necessidades especiais, lutar por melhores verbas, distribuição de verbas, né? Exatamente. É isso que eu, como pai de criança especial, quero correr atrás. Assistência, fonoteira, preocupação, a botar profissionais. Hoje a gente vê vários jovens se formando e não conseguem nenhum estágio, às vezes, para concluir a faculdade de fonoteira. Então, abrir espaço para esses jovens que estão recém-formados. E tem bastante. Tem terapia ocupacional, tem fisioterapia. Estão tudo parados. E essa é a tua bandeira. Crianças precisando. E cada vez aumentando mais. Hoje a gente viu o número em 2015 da chikungunya e zika-viva e tudo, né? Milhares e milhares de crianças. Então, são causas que a gente vai ter que conviver com isso, só que a gente tem que dar assistência. A gente tem que cuidar das nossas crianças, porque é direito deles. Sem dúvidas. De qualquer cidadão. Legal. O Tad, o pessoal que quiser conversar com você, te encontrar, vão até onde? Por enquanto, eu estou só pelo Facebook. Qual que é o teu Facebook? É Tad do Espetinho. Tad do Espetinho. E lá na Borto Lugusto, né? Diariamente na Borto Lugusto, no Capão Razo. Você está lá de que horário a que horário? Das 16h até as 21h. Das 4h às 9h lá. Isso. Esse horário que você está lá. O pessoal pode ir lá bater um papo com você, conversar. Pode bater um papo, se quiser se ajuntar à causa. Levar ideias para você. Ideias, projetos. Você que tem, de repente, em casa, na família, alguém com necessidades especiais, vai lá conversar com o Tad. Conversa. Esse cara vive há 20 anos com essa situação, né? 22 anos. É, 20 anos com a Raíssa. Com a Raíssa, né? Mas trabalhando com isso, 22 anos. Você já trabalhava antes da Raíssa nascer? Já comecei um pouquinho antes. É? Quando a minha esposa engravidou, eu já... Mas você não sabia que a Raíssa ia ser especial? Não. A gente não sabe, né? A microcefalia, ela aparece depois da causa. Mas você já trabalhava com isso antes? Com o espetinho? Ah, desculpa. Com o espetinho. Não com o caso da criança. Não, não. Eu estou falando assim com o caso da Raíssa, né? Eu fui aceitar, na verdade, quando vi ela com 5, 6 anos. 5, 6 anos, né? E você não aceita. Você acha que é um neném normal. E daí, quando você vai comparando, botando lado a lado, criança a criança, você vai vendo a diferença que é. Entendi. Não, eu estou falando assim, as pessoas que possam levar ideias, se juntar na tua causa. Exatamente. Pessoas que não abaixam a cabeça. Eu tenho casos que uma pessoa milionária, ela pegou e descobriu. A filha nasceu com Down. Se isolou do mundo, a gente nunca mais viu. Não pode. Entende? Tem que, não pode ter vergonha do que Deus deu. Porque nós temos que sentir que nós somos especiais de cuidar de crianças especiais. Que legal. Deus deu um dom pra gente e a gente tem que seguir em frente. Que legal. Eu parabenizo você, tua esposa, né? Sim. Pelo cuidado, por essa luta, porque realmente não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, né? Ô Tad, então, quero te agradecer por você ter estado conosco aqui na manhã de hoje. Veio trazer aí as tuas ideias primeiro. Nós vamos conversar mais ainda, até porque as eleições estão longe. Mas como você é um pré-candidato e tem uma causa bonita, que você vai lutar por essa causa, é que as pessoas, infelizmente, não têm consciência. São 10h e 1h já, já estamos passando o nosso horário, já vamos encerrar. Mas as pessoas, muita gente, infelizmente, não tem consciência o quanto é complicado, sabe? Essa situação de ter uma pessoa com necessidades especiais em casa. Eu digo complicado pra quem não conhece, pra quem não tem habilidade. No caso do Tad, ele já tem habilidade, a Raíssa tem 19 anos, né? E, então, pra ele já é uma coisa que, por mais que não, mas parece-me que já vai meio que no automático, porque ele já sabe como é que funciona. Então, as pessoas, às vezes, não dão valor, né, Tad? Exatamente. Poderiam dar um melhor valor. Poderiam, é o que eu falo. Tem que deixar o preconceito de lado. Exatamente. Deixar o preconceito de lado. Tem que levar num restaurante, tem que passear, tem que sair, não se isolar. A gente tem que correr atrás, que é o melhor pra criança. E os comerciantes, donos de restaurante, já estão falando de restaurante, tem que fazer questão de que essas pessoas vão nos seus comércios, que tenha lá um espaço pra eles, né? Porque, como você falou, eles têm vida própria deles lá, né? Exatamente. Entendeu? E que nem você citou hoje, eu vi até uma reportagem de semana, em braile. A pessoa, problemas visuais, ela chega, faz o pedido. Então, é isso que a gente vê, às vezes, pra pessoa que é normal enxergar, mas não vai você ficar cego pra ver. Enxerga com os dedos, né? Exatamente. Exatamente. Eu tava falando aqui, sabe, tem gente que elege um palhaço. Sabe que o cara é um palhaço que faz, sabe, micagem? Aí, ah, vamos votar e vota no cara. E daí não elege um pai que tem uma filha com necessidades especiais e quer lutar pela causa. Você que tá do outro lado. Aí, pense, analise. Não tô pedindo voto pro Taj aqui, porque até não é época de a gente pedir voto, né? Mas pense na causa, então, né? Porque realmente a causa é muito especial. Obrigado, viu, Taj? Eu que agradeço, Márcio, o espaço, ao Pedro, né? Todo o pessoal da TV. E dizer pros pais que venham junto, vamos cuidar desses anjos, vamos dar mais atenção dessas causas que a gente necessita e venha junto com a gente. Pode contar comigo.